O trânsito é um inferno, fala seus ticudo. Escreva aqui só pra relatar minha experiência com o trânsito durante o último carnaval. Tava eu indo pra Invituba pela 101, BR-101. Detalhe, sai de Poua... Ele ia me tomar uma bela vista. Desculpa, esse é o Arthur. Saí de Porto Alegre às 5 horas da tarde, ou seja, o trânsito tava fudido, tudo trancado, dor de cabeça pegando, moleque aclamando, sem falar no calor infernal. Antes mesmo de chegar em Osório, as três pistas estavam trancadas. Ninguém conseguia se mexer. Sim. É isso que me aparece um sandeiro fudido, ultrapassando todo mundo pelo acostamento da direita. Aparentemente, outros arrombados gostaram da ideia e começaram a fazer isso também. Confesso que isso foi me irritando cada vez mais. Batendo o carro do parceiro, né? Quando vi o quarto carro vindo e enxerguei pelo retrovisor, a vontade foi de jogar o carro por cima e deixar feder. Deixa feder. A culpa vai ceder? Enfim, qual a opinião do Alcemar sobre esses fudidos que ficam ultrapassando pelo acostamento e depois vem da seta pedindo pra voltar? VLCP, vida longa ao caixa preta, é o Pedro de Tapejara, Rio Grande do Sul. Isso aí precisa ter uma união contra os pau no cu no dia a dia. O cara que fura a fila do acostamento, que fica na pista da esquerda sem razão, com velocidade baixa. Isso aí tem que ter uma união. Sempre tem um que deixa o cara entrar. Não pode deixar o cara entrar. É tipo um vídeo do cara que tá subindo numa serra, pista simples e tocou no engarrafamento. Na pista dele, tocou, veio um caminhão e falou, te fudeu. E ficou indo bem devagarinho. A 40 e o cara andando de ré a 40 por hora. Dá pra dar um encostãozinho pra ele desabar no barranco ou não? Isso aí é uma posição mais... Os guris do barranco não tem nada a ver com isso. Dentro da lei dá ou não dá? Dentro da lei pode fazer o toque mevoi. Não vi, deixei feder. Mas o cara pode falar assim, ó. Eu vou resolver, eu vou sacrificar a minha paz pra fazer isso pelo bem na população. Pelo bem na população. E aí tu dá a bondeadinha, né? Tu deixa ele passar e tu dá na traseira dele aqui, ó. Que é o famoso caboclo bondeador. E ele dá o giro, o toque mevoi e cê foi. Entendi. Espera um açude. E esse pessoal geralmente anda sem cinto, ó. Então quando gira... Porque o cara já tá fazendo uma infração. É porque essa infração já tá muito na frente de outras muito menores. Já anda sem cinto. Sem cinto. Fumando. Né? De chinelo de dedo. Escutando sertanejo universitário. Escutando sertanejo universitário. Pode fumar, Niko? Pode, tranquilo. É mesmo? Tem até cincinheiro. É verdade. Isso é verdade. Aliás, a gente foi convidado pro show do embaixador. Quem? Fomos convidados. Gustavo Lima, né? Convidou o Caixa Preta pra... Quando? Sábado, agora? Tá, mas nós temos convite... Camarote. Embaixador da onde? É o apelido dele, embaixador. É o embaixador, Gustavo Lima. É o cara que tem que morar na van? Esse aí tem a casa da van. A casa dele é igual uma van. Tem umas colunas brancas. Ah, van. Sim, a van. É um gravidade Darks Pronto. É um gravidade. Tá vendo te ? É um gravidade difficulties из riflessly vendo que eu só... É achando muito power.